Boas tardes, rico povo português. Venho comunicar-vos que o preço da gasolina vai baixar juntamente com o gás óleo. Como sabem, a vida em Portugal neste momento está complicado, mas se eu for para primeiro-ministro, não vai haver nenhum filho da puta que vai morrer de fome. Irá subir os ordenados para que a vida em Portugal o melhor, e não voltemos aos tempos de Salazar. Todas as pessoas desempregadas podem ficar mais tranquilas que irá arranjar trabalho a todas, nem que seja a varrer ruas, isto é pegar ou largar. Quanto as crianças, fiquem tranquilas, que nenhum filho da puta vai retirar as férias de verão, nem estas nem outras quaisqueras, pois também merecem descansar. E por últimos o caralho dos feriados vai se manter, isso vos garanto, caralho. Votem em mim, luta contra a crise e contra os filhos de um cabrão que andam a roubar tudo e todos. Votem em mim, luta contra os filhos de um cabrão que andam a roubar tudo e todos.